Oi gente, tudo bom? Um dia de mais um vídeo aqui nesse canal. E no vídeo de hoje eu venho mostrar os meus favoritos do mês pra vocês. Faz tempo que eu faço esse tipo de vídeo, né? Então aproveitando que o nosso VEDA tá acabando... Muito vídeo, gente, eu gravei tanto vídeo, olha, eu tô no sentido profissional. Aproveitando que o VEDA tá acabando, então eu vou falar pra vocês de alguns favoritos aqui. Primeiro, então, vamos começar por pele, cuidados com a pele. Eu tenho esse daqui, que é o Protetor Solar da Nivea. Gente, eu já mostrei esse Protetor Solar em vários vídeos aqui pra vocês. Eu tenho um vídeo falando só dos produtos Nivea, que eu vou deixar linkado aqui. Muito bom, na verdade você tem que saber usar ele, né? Se você passa muito, ele demora pra secar, então você vai ficar com aquela sensação oleosa, mas um tempo depois ele seca e fica veludado. Se você passa pouco, essa sensação oleosa fica por menos tempo e rapidinho ele seca. Então, depende do dia aí que eu tô com paciência de esperar ele secar. Aí eu aplico muito, tem dia que eu aplico pouco, mas ele é muito bom, é uma ótima opção pra quem pede oleosa. Indo pra cabelo, então, eu tenho essa máscara aqui da Yosev, que, gente, isso daqui se tornou um novo amor da minha vida, de verdade. O tanto que essa máscara desembarassa o cabelo, sério, tem resenha dessa máscara aqui no canal, vou deixar linkado aqui embaixo. Ela é maravilhosa, ela desembarassa muito o cabelo, tem um cheiro delicioso, sem contar que quando você tira a máscara, que você seca o cabelo, deixa o cabelo bem macio, com brilho bonito, então vale muito a pena comprar. Ela varia, aqui na minha cidade, ela varia de 20 a 25 reais, tá? Então, fica aí a dica pra vocês. E o protetor solar, que eu esqueci de falar o preço, aqui na minha cidade ele varia de 40 a 50 reais, tá? Então, pra vocês aí, pode ser que o preço mude, mas só pra vocês terem uma média de preço, eu vou falar aqui quanto eu paguei, quanto eu vejo que é. Outro produto é esse protetor térmico da Forever Lease, que também tem resenha, vou deixar linkado aqui embaixo. Toda a linha da banho de verniz da Forever Lease eu vou deixar aqui embaixo, porque tem resenha. Deu pra entender? Eu tô falando, acho que eu me embaralhei toda, mas enfim. Ele é muito bom, protetor térmico, né? A gente lava o cabelo, passa o protetor térmico e seca o cabelo. Então é importante passar o protetor térmico sempre antes de usar secador, de usar chapinha, babyliss, porque ele ajuda a proteger o calor do secador. Esse aqui é muito bom, desembaraça bastante o cabelo, tem o cheirinho de coco, mas é um cheirinho leve, agradável. Então eu indico muito pra vocês. Comprei no Mercado Livre, se eu não me engano, gente, foi R$26,00, R$27,00, alguma coisa assim. É um pouco mais caro, mas rende muito, tá? Então vale muito a pena vocês comprarem. De maquiagem eu tenho dois pós faciais pra indicar pra vocês. Vou começar por Vult, tá? Esse pó aqui da Vult, ele é translúcido, é aquele tipo de pó que é branquinho, mas quando você passa ele não adiciona cor. Diz que é o pó finalizador matificante. Ih, gente, ele é aquele tipo de pó que é bem fininho, dá pra você fazer o baking, sabe? Passar bastante pó aqui abaixo dos olhos. Eu tô gostando muito dele, acho que vale super a pena. O único ponto negativo pra mim é a embalagem, que é uma embalagem muito fraquinha, mas ele é um pó muito bom, sabe? A maquiagem fica muito bonita com ele, eu gosto bastante. E eu também não lembro quanto eu paguei, mas Vult geralmente varia aí de R$25 a R$30. Outro pó que eu tenho também pra indicar é o Boca Rosa Beauty by Payot. O meu é na cor Marmory 01. Ele vem assim, ó. Eu sinto que ele é bem grandão, gente. Não sei se é a impressão minha, mas ele parece ser bem grandão, né? Ó, esse pó, gente, é tudo pra mim. Tudo, sério. Ele é muito fininho. Não sei se vocês vão conseguir ver. Ele é bem fininho, eu fiz uma maquiagem usando ele. O vídeo é de maquiagem de produtos mais caros que eu tenho. Ele é o meu pó mais caro. Ele varia de, aí, pelo que eu vejo, de R$50 a R$60. E, gente, é muito bom. Sério, eu gostei muito. Ele é muito fininho, deixa o acabamento da maquiagem muito bonito. Dona Bianca arrasou nesse produto. Por último, eu vou indicar pra vocês esse cheirinho que foi presente de muito tempo atrás. Mas eu nem lembro mais do que ele foi. Acho que eu não lembro mais. Meu namorado que me deu é da Rino D. Ele é o... Esse nome aqui, não vou falar, porque se eu falar, eu vou falar errado. Mas é esse aqui. E ele tem um cheirinho muito gostoso. É um cheiro um pouco mais forte e um cheiro um pouco mais doce. Então, pra quem gosta desse tipo de perfume, ele é uma boa aposta e dura muito tempo, gente. Sabe aquela coisa assim, você passa de manhã e de tarde, você ainda tá com o cheiro do produto ali? É esse perfume. Sem contar que eu acho a embalagem super chique e também muito bonita. Então, esses foram os meus favoritos. Espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo qual foi o seu favorito desse mês, que eu quero saber, tá bom? Um beijão. Clica muito no gostei. Se inscreve aqui no canal. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.